Olá, bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje, como vocês viram aí no título, vai ser uma rotininha da tarde. Tá meio escuro porque eu ainda tô no quarto. Passei essa quarentena todinha sem conseguir dormir durante o dia. Mas agora eu estou acostumando meu corpo a isso. Então, desde um e pouco, quase duas horas que eu tava dormindo, acordei três e pouco. E vou levantar agora, vou fazer aquela rotininha que mudou bastante. Agora dei uma de botânica, bióloga, não sei nem o que é, tá? Mas dei pra plantar, plantar de tudo que vocês imaginarem. Fruta, flor, um monte de coisa. Coqueiro. Então, quando é durante a tarde, vocês vão aí ver qual é a minha rotina. E eu estou pensando em fazer uns pastelzinhos, bem gostosinhos, pra gente jantar. Pra fazer a noite do pastel. Então, eu vou mostrar passo a passo a vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quarentena, era ler todos esses livros. Me pergunte se eu li. Não, nem o primeiro ainda. A criança vai fazer de tarde, quase na hora da janta. Almoçar novamente, segundo o alto. É porque, gente, essa liça aqui é machista. Ficou bem, bem molinho mesmo. Mas fica uma delícia quando a gente cozinha o machiste na carne. E a carne chega a estar, ó, desfiando de tão molinha que ficou. Então, eu amo esse ponto. Então, eu vou comer novamente. Daqui a pouco eu faço o lanche da tarde, o cafezinho da tarde. Depois ainda faço a janta. E é isso, né? Isso é que é quarentena. O que é que eu faço agora? Durante a tarde, né? Que eu acordo. Eu vou... Primeiro a gente esses cabelos, né? Pra não assustar vocês. Mas, enfim, aqui é a realidade. Eu vou assistir um pouquinho. Enquanto eu como, eu vou assistir os vídeos de umas blogueirinhas que eu sigo. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo indicando a algumas meninas que eu gosto muito de assistir o vídeo delas. Os vídeos. Então, é isso. Vou comer aqui rapidinho. Vou assistir alguns vídeos pra também fazer a minha rotininha e levar vocês junto comigo. Acho que eu não vou fazer os pastéis. Porque a massa que eu tenho é com fermento. E a massa com fermento, ela não dá a mesma finalização que a massa sem o fermento. Porque aquela massa de pastel de feira é feita com massa sem fermento. E a que eu tenho aqui, infelizmente, tem um fermento. Então, essa semana eu vou na rua. Eu vou comprar a massa sem fermento. E vou comprar outros três tipos lá de... Pra fazer três tipos de recheio diferente. E eu gravo um vídeo especial só da noite do pastel. Ensinando vocês a fazer o passo a passo dos ingredientes. Da massa e os recheios, tá bom? Porque se eu for fazer com a massa com fermento, não vai dar o mesmo ponto. Então, estou desistindo. Mas, vou ver. Eu tava pensando aqui em fazer um escondidinho. Com batata e tal. Mas eu não sei se eu faço agora, se eu faço amanhã. Enfim, vocês verão. Se eu fizer hoje, vocês verão nesse vídeo ainda. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu conversar aqui uma coisa com vocês. Ainda tá rolando um sorteio. Lá no meu perfil no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá direto participar. Que é o sorteio Dia das Mães. Uma boleira linda, linda, linda. Só seguir as regrinhas e participar. E outra coisa super importante é que, sobre o TikTok, muita gente acha que esse negócio de dinheiro e tal não funciona. Gente, eu falo pra vocês. Eu garanto que funciona e que o dinheiro realmente cai na sua conta. Ontem mesmo, acabou de cair o dinheiro que eu ganhei do TikTok, lá na minha conta bancária. É óbvio que eu não vou botar aqui o extrato pra vocês. Mas, o que basta é vocês saberem que sim, é verdade. Então, é simples. Baixa o aplicativo pelo link que eu vou deixar aqui. Usa o código que eu vou deixar aqui embaixo. E, automaticamente, vocês já ganham R$1,10. Sim, R$1,10. E, depois, vocês vão ter o próprio código de vocês. Então, cada pessoa que usar o código de vocês, vocês vão ganhar R$2,00, tá bom? Então, você tem várias formas lá. Depois, você vai aprendendo aos pouquinhos como usar o TikTok. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, que eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Então, vai lá, baixa o TikTok, usa o meu cupom... Meu cupom não, o meu código e começa a ganhar dinheiro, tá bom? É real, é verdade e eu garanto. Tem, gente, vamos lá, né? Por aqui, eu tenho essas plantinhas. Ó, isso aqui foi a largadinha que tinha pegado ela, mas já tá melhorzinha. Já saiu a largadinha. Tá bem maiorzinha já, ó. Que linda. E esse negocinho dela aqui, ó, que fica penduradinho. Super fofo. Eu deixo virado pra lá. Isso aqui é hortelã. Muito cheiroso. Isso aqui é umas coisinhas de maçã que eu plantei e nasceu, ó. Isso é hortelã e isso é maçã. Isso aqui é o famoso alecrim. Esses são pé de mamão. E essas são florzinhas. Essas aqui, das caqueirinhas, foi minha sogra que plantou pra mim. Pegou na casa da irmã dela e já mandou plantadinha. E aqui é um pé de nono. Nona, nono. Não sei o que falar. Enfim. E esse foi a sementinha que eu coloquei. E aqui eu já tô limpando. Porque essa aqui eu vou pendurar. E aqui eu vou colocar uma vasilha pra plantar coentro. Vamos ver se dá certo, né? Em quarentena a gente inventa de tudo. Gente, aqui tá bem limpinho. Estava varrendo aqui, ó. Tem que apanhar ali. Enfim, vou pegar um baldinho. Pra poder agoar. Meu pezinho de limão. Que está pegando agora. Então, por isso que tá assim, meio sequinho. Babosa, né, gente? Porque babosa é vida. Uma cacheada sem babosa, por favor, né? E esse aqui já tá bem mais pegadinho que o outro. Tá vendo, gente? O que foi que eu fiz? Fui da área agricultora e plantei os caroços da armelancia. Pra ver se pegava tudo junto. O que aconteceu? Pegaram e pegaram tudo em cima do outro. Tudo grudado. Enfim, não sei. Como vai nascer essa armelancia. Uma dentro da outra, ou em cima da outra. Não sei. Mas depois eu mostro pra vocês. Fiquem atentos aqui no canal. Ai, gente. É muito lindo aqui. Olha. Que sossego. Muito gostosinho de tarde. O soninho da tarde acordar e vir pra cá. E aí, amigas? Tudo bem com vocês? Gente, galinha assim. Presa é vida, tá? Porque não faz bagunça. Não faz meleca. Não faz nada. Que sossego. Que sossego de acelora, gente. Gente, eu vou pegar aqui um baldinho. Eu vou agoar as coisas. Rapidinho. Vou só agoar e prontinho. Os pneus. Sempre agoar o meu jasmin também. Não sei se é jasmin o nome dessa flor. Enfim. Sei que ela é bem lindinha. Olha. Que fofa. Fiz eu colocar areia nessas duas caqueiras. Pra me colocar umas coisas. Acho que eu vou colocar agora. E colocar areia dos coentros. Aqui pensando, né? Tipo assim. A gente que mora no sítio. A gente não sente tanto o peso do... O peso da quarentena, né? Porque como a gente tá aqui. Tipo, a rotina do sítio é bem diferente da rotina da rua. E aqui continua tudo como sempre foi. Então, como faz pouco tempo que eu tava na rotina da loja. Hoje eu vivo a mesma rotina que antes da loja. Que antes de dois meses atrás. Então, pra mim, eu ainda não senti esse baque. Esse peso da quarentena. Então, pra mim, tá tudo normal. É muito gostoso morar no sítio. Principalmente nessa fase. E agora, mais do que nunca, foi que... Sei lá, sabe? Eu comecei a pegar mais amor, sabe? Pelo meu cantinho. Pelo meu lugar. É muito gostoso você acordar, olhar pro verde. Tipo, eu sempre fui muito natureba, né? De gostar muito de mato, de sítio. Então, só acho que eu tô aprendendo. Dá o verdadeiro valor que o meu lugar merece, né? Mas é muito gostoso morar no sítio. Principalmente nessa quarentena. Eu dou graças a Deus por ter feito a escolha certa. Porque, gente. Quando eu chego na rua. Eu sinto aquele peso da quarentena, sabe? Tipo, povo dentro de casa. Você só pode sair com máscara. Se for necessário. Enfim. Aqui não. Eu acordo. Eu ando. Eu olho os matos, galinha. Enfim. É diferente. Muito diferente. Coloquei um pano de chão aqui. Pra sentar. Um pano aqui. Sentei no chão. Pra me atualizar aqui o perfil da loja. Vou postar agora umas roupinhas. E tem muita novidade lá pro Dia das Mães também. Então, corre lá, tá? Pra ver. E não esquece de participar do sorteio, tá? Zoadinha de sítio. Olha que céu lindo. Eu tô lembrada. Mês que vem. Agora em junho. Fazemos dois anos de canal. Sim, gente. Já faz dois anos que eu faço vídeos aqui pro YouTube. Dois anos. Me dedicando fielmente a isso. Não ganho nada, tá? Pra quem não sabe. Pra quem pergunta. Tem essa curiosidade. Eu não ganho nada. Nada, nada, nada. Eu ainda... No meu canal não tem monetização. Parceria, nada. Enfim. E em comemoração aos dois mil inscritos. Ou aos dois anos de canal. Se Deus quiser dar mil inscritos em breve. Mas em comemoração aos dois anos de canal. Que eu amo fazer isso. Eu amo gravar pra vocês. Eu vou fazer agora em junho. Um milho todo dia. Durante... Do dia um até o finalzinho de junho. Todos os dias do mês de junho. Vai ter vídeos no canal. Aqui no canal. Então se inscreve logo. E eu peço muito, gente. Deixem as sugestões. As dicas de vocês. Porque eu não tenho ideia de... Tanto vídeo pra gravar assim. Vídeos legais, né? Fora vlog. Fora... Enfim. Essas coisas. Eu quero que vocês deixem tipo... Dicas de... De vídeos de brincadeira. Tag. Com a família. Enfim. Seja com quem for. De culinária. Quais tipos de comida assim. Bem diferentes. Que vocês gostariam que eu fizesse. Tour. Se vocês querem... Tour por algum canto. Enfim. Como vocês querem os vlogs. Se querem tipo... Mais sítio. Mais rotina de casa. Dona de casa. Se vocês querem vídeo de faxina. Faça você mesmo. Enfim. Eu quero que vocês me digam. O que vocês querem ver aqui no canal. Pra que eu comece a me organizar. E comece a gravar os vídeos agora. Porque se eu deixar pra gravar em cima da hora. Eu não vou conseguir fazer vídeo todos os dias pra vocês. Então... Deixem dicas aqui. Me sigam no Instagram. E me mandem por lá também. Quais são as dicas. O que vocês querem que eu faça. Nesse... Mili todo dia. Tá bom? E começa se inscrevendo aqui. Se não é inscrito. Compartilhando com várias pessoas. Pra que eu chegue logo no... No tão sonhado 2 mil inscritos. E é isso. Tá crescendo já. Ó. Tô ficando de noite. E eu estou aqui. Terminando de varrer novamente. Porque minha filha. Se tem uma cor que eu faço nessa vida. É varrer esse terreiro. Nessa quarentena. Ó. Já varrei ali. Falta aqui. Já já eu vou entrar. Entrei agora. Já escureceu. Tá escurecendo. Tá verdade. Mas já tá bem escurinho. E... Enfim. Agora eu vou chupar picolézinho. Um de abacate. Que eu amo. Abacate e coco. Tem dois picolé que eu amo. Tem uns pratinhos aqui ó. Pra me lavar. Que foi do almoço. Que eu não lavei ainda. Tá? Mas... Nem plantei os coentos. Porque tem um negocinho na vasilhinha. Na bacia. Que eu vou plantar. Que meu esposo tem que ajeitar. Tem que furar embaixo. Então só com ele. E ele só ia fazer amanhã. Então... Estou de castigo até amanhã. Mas... Enfim. É praticamente isso que eu faço à tarde. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Foi bem rapidinho esse vlog. Mas só pra mostrar a vocês o que é que eu faço na minha rotininha da tarde. Se quiserem eu faço rotina da manhã. Rotina da noite. Enfim. Então... É isso. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem aqui embaixo. Deixar o seu super like. Gente... A inscrição. O like. O comentário. O compartilhamento de vocês. Ajuda muito. Muito mesmo no engajamento do canal. E não esquece de clicar na minha foto aqui embaixo. E maratonar o restante dos vídeos que tem aqui no canal. Tem muito vídeo incrível. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então é isso. Super beijão. Não esquece de deixar as dicas dos vídeos para me gravar para o próximo mês. E não esquece de ir lá no meu Insta participar do surteio. Super beijão. E até o próximo vídeo. Bye.